E aí gente, tudo bem? Então vamos começar a reunião para fazer o filme para o festival do Rio, o tema é 450 anos, Rio 450 anos, rumo a 2016. Como é que a gente vai... Ué, cadê o Del? Ih gente, o Gabriel acabou de me mandar uma mensagem, falou que está preso no trânsito, o Del também deve estar no meio disso, né? Poxa, com esse trânsito caótico, nossa, eu nem falo. Eu vim para a Maratona Geração. Tem crachá? Não, não tenho. Credencial? Tenho, tenho. Então não tem como entrar. Como assim eu não posso entrar? Ué, tem que ter crachá, credencial. Hum, crianças. Pra mim pegar o nome dos hoje foi melhor. É, mas a gente tem que focar só... Não pode focar só nos pontos negativos, né cara? A gente tem que ver os pontos positivos também. Por exemplo, as pessoas... A gente tem que... A gente tem que... O Rio de Janeiro, a paisagem, vai ficar legal também. Também tirar um pouquinho dessa visão de que o Brasil... As pessoas que vêm de fora acham que o Rio de Janeiro ou o Brasil é só mulher bonita, bebida e essas coisas. É, quebrar o estereótipo, né? Corre, Pabllo. Arthur Aguiar tá acercado do fã e não consegue passar. O Samba, o Frank... Cheguei. Agora, Adela? Agora é só, cara. Agora é pra morrer não, irmão. Você não sabe o que eu passei. Eu vou te dar uma boa 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 Obrigado.